Galera, vou colocar 2 litros de óleo diesel numa 150 Tá aí, coloquei 2 litros de óleo diesel dentro do motor da 150 Agora eu vou funcionar Desliguei, deixei por um pouquinho mais de 5 minutos galera Agora eu vou tirar esse óleo e vou falar pra vocês porque que eu fiz isso Coloquei 2 litros de óleo diesel dentro do motor Então galera, como vocês podem ver Entrou água dentro desse óleo do motor Tá aí ó, mudou a coloração E quando isso acontece, o que vocês tem que fazer né Retirar todo esse óleo Como foi feito aí Coloca óleo diesel Deixa por um tempo aí na marcha lenta Não pode funcionar Se você sentir que o motor tá um pré-aquecido Aí vocês vai e retira o óleo diesel Tá aí galera A cor que saiu né Mudou um pouco Com certeza toda a sujeira que tinha ou contaminação desse óleo velho Saiu Agora esperar escorrer totalmente Agora fechar novamente Escorreu todo o óleo Tá aí E aqui E aqui o óleo velho Agora colocar um óleo novo Depois de ter escorrido O óleo diesel todo né Fechado Agora pessoal Só funcionar a máquina E se isso aconteceu com você Imediatamente você Faz esse procedimento Tira o óleo que tá contaminado Coloca óleo diesel Deixa funcionando um pouquinho Retira Aí coloca o óleo normal galera E Pode voltar a funcionar a motoca Beleza Agora se rodar há muito tempo Aí tem que Abrir motor Fazer parte de cima Ou Qualquer outra coisa que danificar Beleza Então tá aí Se ficou o vídeo Deixei aquele joinha Um abração do Cleudo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera